Vamos lá então, ondulatória semanal é minha favorita, eu gosto muito da ondulatória, gosto muito mesmo, acho uma forma de periodizar extremamente dinâmica, ela é oscilante, ela é algo que prende o aluno, então eu gosto muito de usar esse modelo EOMOC. Na minha visão assim, eu tenho um carinho muito grande pela ondulatória, e a ondulatória ela tem a semanal e a diária, então vamos olhar com calma aqui novamente, eu vou deixar aqui parado, por quê? Porque essa ondulatória é diferente da linear, certo? Linear é só você ajustar a redução da intensidade ou do volume para caracterizar a linear ou a linear reversa, então se eu aumentar a intensidade, linear, se eu aumentar o volume, linear reversa, beleza? A ondulatória é justamente você fazer oscilações, ondas, que daí vem o nome de ondulatória, você fazer ondas entre as intensidades e os volumes prescritos dentro dos ciclos de treinamento. Por que é ondulatória? Porque ela vai oscilar volume e intensidade dentro dos ciclos, então vamos reparar aqui com calminha, semana 1, semana 2, padrão, tá vendo como o padrão é mais fácil para a gente conversar? O padrão é mais fácil para a gente poder entender aqui, porque daqui para frente vai ser sempre assim, agora na tua realidade prática, você pode optar em fazer uma estratégia como essa ou uma diferente, ó, semana 1, 3 séries, 10 a 12, semana 2, 3 séries, 10 a 12, aí na semana 3 e 4, 3 a 4 séries de 8 a 10 repetições, fechou? Então, o que aconteceu? Aumentei a intensidade, reduzi o volume. Na semana 5 e na semana 6, eu aumentei o volume, então eu saí daqui, fui para cá, voltei para cá, fiz uma ondinha, percebe? Comecei 10 a 12, aumentei a intensidade 8 a 10, reduzi o volume. Aí eu aumentei o volume, reduzi a intensidade, fui para 12 a 14 repetições. Chegou na semana 5, na semana 6 completas em relação a essa parte da periodização ondulatória, na sétima e na oitava, olha só, 6 a 8 repetições. Então, vim de 10 a 12, 8 a 10, 12 a 14, 6 a 8. Periodização ondulatória semanal. Por que que se chama semanal? Porque de semana a semana ou de semanas a semanas existe a ondulação na intensidade e no volume. Esse tipo de periodização, na minha concepção, é muito interessante para trabalhar a motivação do aluno e principalmente os diferentes tipos de estímulos. Não conversamos no começo que a hipertrofia vai lá de 6 a 12, 15. Então, olha só, eu tenho séries que vão de 6 e tenho séries que vão a 14. Então, eu estou sempre promovendo bons estímulos no meu aluno pelo número de repetições estabelecidas. Uma outra estratégia legal da ondulatória, já vou falar aqui para vocês também, que é inclusive a que eu estou adotando com uma aluna neste momento, neste momento mesmo da periodização que ela está, é a periodização ondulatória da seguinte forma. A primeira semana 10 a 12, a segunda semana 8 a 10, a terceira semana 12 a 14, a quarta semana 6 a 8 e depois ela volta e repete. Faz 10 a 12 na segunda semana 8 a 10, na terceira 12 a 14, na quarta 6 a 8, aí na quinta volta para cá, aí na sexta vem aqui, na sétima, na oitava, aí depois volta e vai. Cada semana ela tem uma ondulação ao longo dos ciclos. É uma outra forma bem interessante também de periodizar quando você quer, por exemplo, inclusive no feminino, trabalhar com ciclo menstrual, fazer periodização voltada para o ciclo. Então, cara, tem muita coisa legal para fazer. Basta você utilizar um modelo pré-estabelecido e ampliar a tua possibilidade de prescrição. Agora vamos lá, ó, essa aqui ondulatória semanal, essa aqui ondulatória diária, como o próprio nome diz, você ondula dia a dia. Minha sugestão, só use a ondulatória diária quando você dominar a ondulatória semanal. Só use a ondulatória diária quando você dominar essa. Dominou essa, entendeu, pegou a ideia, pôs na prática, aí entra nessa. Por quê? Porque a ondulatória diária, além de ser um pouco mais complexa de entender a configuração dela, ela depende muito da frequência semanal. Então, esse modelo aqui de ondulatória diária vai funcionar bem quando você consegue adequar o volume. Então, mesmo que eu faça uma divisão AB, eu consigo ter uma adequação melhor do volume. Então, só usa a ondulatória diária, por favor, só usa ela quando você dominar essa aqui. Domina essa, usa bem essa, depois parte para essa aqui. Todos os dias de treino você tem oscilação de intensidades entre cada semana ou semanas. Quando você olha esse modelo, você tem que tomar conta com as divisões de treinamento. Da mesma forma que a ondulatória semanal, eu estou aqui em cima, depois reduzo, depois aumento de novo, depois reduzo de novo. Da mesma forma acontece aqui. Pode ver, 15, 12, 10. Aí na semana 3, 12, 6 a 8, 15 a 20, 12 a 15. Na semana 5 e 6, 10 a 12, 12 a 15 e 8 a 10. Está vendo como é muito mais complexo, inclusive até para você prescrever? Você tem que cuidar de mais detalhes na prescrição. Agora, essa aqui, domina bem ela, depois vem para essa. Beleza? Semanal, você ondular as intensidades e os volumes, as cargas de treino, semana a semana. Então, semana 1, semana 2, 10 a 12, 10 a 12, 3 e 4, 8 a 10. Então, você teve um aumento da intensidade, aumentou o peso, diminuiu as repetições. Aí, na semana 5, entra com o generativo. Você entra com o generativo, você pode usar métodos diferentes também para poder ajustar isso. Na semana 6, você volta à normalidade da prescrição. Semana 7, 8, está vendo? Então, eu saí 10, 12, 8 a 10. E aí, regenerativo, 3 de 8, 12, 14, 6, 8. A ondulatória diária. Agora, é o seguinte, está vendo que tem 15, 12, 10? 15, 12, 10. Está vendo? 15, 12, 10. Então, eu dobrei 15, 15, 12, 12, 10, 10. Então, aqui eu posso organizar muito bem a divisão do meu treino para que esse 15, esse 12 e esse 10 seja corretamente estimulado. Se eu colocar sempre o mesmo treino no 10, o outro treino sempre no 12, eu descompenso o volume. Então, eu preciso adequar esse volume. Por isso que a diária, eu só sugiro você fazer ela depois que você domina a semanal. Porque senão você pode complicar, pode errar, pode descompensar o agrupamento muscular. Você pode deixar um muscular sempre com 10, o outro sempre com 15. Então, muito cuidado. Primeiro, domina essa aqui. Domina essa aqui que é show. Aí, você parte para um negócio mais avançado, dominando a diária. Precisa quantificar se o aluno falta bem naquele dia lá, no 12, falta aqui no 15. E pode acontecer. Então, a diária é mais passível de você perder o controle se você não tiver experiência. Tranquilo? O que mais? Vamos perguntando aí. Vamos perguntando que está quase acabando aí. Vamos lá. Vamos lá.